Música Primeiro dia de mutirão fiscal é considerado sucesso pela organização do evento. Muitos contribuintes buscam negociar as dívidas com o Estado e Município. Aos poucos a população vai chegando para negociar os débitos. A ministra e corregidora nacional da Justiça, Nancy Andrigui, acompanhou tudo de perto, desde a entrega das senhas ao atendimento, que é bem rápido. Na oportunidade, apresentou o balanço do primeiro dia do mutirão fiscal. A avaliação foi excelente, eu estou muito feliz e penso que o povo cuiabano aderiu a esse convite feito pelo Judiciário e pelo Poder Executivo. Nós já temos um número muito significativo de arrecadação do Estado, já chegando a 16 milhões de reais. É a oportunidade que todos aqueles que já têm dívidas judicializadas, ou aqueles que podem tê-las, que venham imediatamente negociar. Aproveitar a oportunidade, porque dificilmente nós teremos outra em tão boas condições de negociação. O valor negociado no primeiro dia foi bem expressivo. E a expectativa é que nessas duas semanas, a população compareça em peso para quitar os débitos, que serão revertidos em melhorias no município e no Estado. O que indica que estamos no caminho certo. Isto proporciona aos executivos municipal e estadual a oportunidade de promover políticas públicas em favor da sociedade. O Poder Judiciário também lucra com isso, que é a diminuição de processo na vara dos executivos fiscais. O mutirão acontece na Arena Pantanal e conta com total infraestrutura, com estacionamento, elevador e ambiente climatizado. Tudo para receber o cidadão de forma confortável. Este é o setor de negociação do governo do Estado. E olha só, a quantidade de pessoas sendo atendidas simultaneamente. E a maioria já sai daqui feliz com os débitos negociados. Como foi o caso do contador Ricardo Cirilo, que fez acordo para quitar o ICMS. Para a felicidade da gente, entrou uma proposta boa de parcelamento. Ele decidiu fazer, saiu num preço bom, até menor do que a gente esperava. Então realmente a gente está muito feliz com esse preço aí e a gente optou por fazer esse pagamento. Este cirurgião dentista também saiu satisfeito com os descontos concedidos. Foi bom, acho que foi tudo bem, foi muito bem atendido. Devido ao sucesso do evento, a ministra destaca que o mutirão fiscal de Mato Grosso será referência no país. Servirá como nosso cartão de apresentação para todos os outros estados. A presença maciça do povo cuiabano importa para nós em ser um resultado de uma dedicação imensa de todos os órgãos governamentais, especialmente a participação dos funcionários do judiciário, mas junto com os funcionários da Secretaria da Fazenda. Porque eles conseguem fazer os cálculos dos débitos na hora e, feito o pagamento, o judiciário tem condição de entregar a certidão negativa para o cidadão. Música Música